Tem uma dúvida que eu recebo muito por aqui, que é a seguinte, devo acordar o bebê pra mamar? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Gente, eu escuto muito por aí o seguinte, o meu médico disse que eu devo acordar o bebê pra mamar, mas ele dorme tão bem à noite, eu devo acordar mesmo? Bom, a resposta é depende, mas o que acontece, o que é o comum, em que situação os médicos orientam acordar o bebê pra mamar? Quando o bebê nasce, ele precisa se alimentar em intervalos regulares em função de evitar hipoglicemia, porque o bebê ainda tem dificuldade pra sugar, então ele não ordenha tanto, ele não consegue ingerir tanto leite, ele não se alimenta tanto, então cada mamada dele não enche a barriga ainda, ele não chega, por exemplo, até o leite gordo, que é aquele leite final. Então o bebê acaba tendo que mamar mais vezes ao dia pra se alimentar. Isso a gente tá falando de um bebê recém-nascido, mais ou menos no primeiro mês de vida. Então é importante sim, que nesse período do primeiro mês de vida, o bebê seja acordado para mamar, caso ele faça um intervalo maior do que 3 horas de sono. Então o bebê tá lá, tá dormindo, você diz, ai meu Deus, 3 horas já, ele não acordou, deixa ele dormir. Não, primeiro mês de vida, o bebê precisa ganhar peso, é importante que você acorde. Se o bebê for prematuro, aí pode acontecer inclusive do médico pedir que seja acordado de 2 em 2 horas, tá? O mais normal é que o bebê acorde sozinho pra mamar, mas se ele não acordar no primeiro mês de vida, sim, ele precisa ser acordado. E a orientação, essa orientação sempre é dada pelo pediatra, ele já dá essa orientação quando você sai da maternidade, e ele vai dizer, mais ou menos, se são 3 horas, 2 horas de intervalo, e com o tempo, né, na consulta então do primeiro mês, ele vai avaliar esse bebê, ele vai pesar esse bebê, ele vai ver como tá o desenvolvimento, talvez ele diga assim, seu bebê tá mamando super bem, desenvolvendo super bem, não precisa mais ficar acordando o bebê pra mamar. E por que que, né, então é tão importante acordar o bebê pra mamar? Já falei um pouquinho no início do vídeo, né, na primeira explicação que eu dei, por que que é importante? Porque no início de vida, o estômago do bebê pequenininho, não cabe muita comidinha ali dentro, ele ainda não sabe mamar, ele não tem a pega correta, ele não sabe como fazer aquilo, ele tá aprendendo, ele ordenha pouco, então a maior parte do leite que ele toma é mais aquele leite inicial, porque ele mama menos tempo, ordenha menos, ele não chega no leite gordo, então ele se hidrata, mas não necessariamente ele tá colocando pra dentro dele calorias que fazem com que ele se desenvolva. Então como ele não consegue mamar tanto, tão bem em cada mamada, ele precisa mamar mais vezes. Então por isso é importante que a gente acorde o bebê. Mas por que que ele realmente precisa mamar mais vezes? Por que exatamente? Porque o bebê precisa se desenvolver, o bebê precisa ganhar peso, e porque a gente precisa evitar hipoglicemia do bebê. Então às vezes você diz, nossa, meu bebê tá tão bem, meu bebê tá ótimo, tá dormindo horas. Um bebê que dorme horas é sinal que ele tá bem alimentado, porque um bebê que tá com fome chora. Não necessariamente. Às vezes o bebê está tão quietinho, tão paradinho e tão solalento, porque ele tá com hipoglicemia. Inclusive eu deixo aqui um vídeo pra vocês clicarem e assistirem pra entender um pouco mais sobre isso. Então também é importante a gente amamentar o bebê, acordar o bebê pra ele mamar à noite, quando ele é recém-nascido, pra evitar que ele tenha hipoglicemia. E qual que é o risco pro bebê dele ter uma hipoglicemia? No vídeo de hipoglicemia, que eu deixei o card e que também tá na descrição do vídeo, tem a explicação toda sobre isso. Então é melhor vocês darem uma olhadinha lá pra ficar mais claro, pra vocês entenderem direitinho isso aí. Mas você sabia que não precisa efetivamente acordar o bebê pra mamar? Quando a gente fala em acordar o bebê pra mamar, significa colocar o bebê pra mamar. Então a gente fala assim, o médico fala, ah, você precisa acordar o bebê pra mamar a cada 3 horas. Porque é o primeiro mês de vida, ele não pode ficar tanto tempo sem mamar. Aí você pensa o seguinte, ah, preciso acordar, preciso fazer ele ficar acordado pra mamar. Mas tem bebês que mamam dormindo. Então você tira do berço, né, coloca no peito, ele percebe o cheirinho do leite, ele percebe ali o peito, ele abocanha e mesmo dormindo ele mama. Então no acordar, não é necessariamente ter que acordar o bebê pra que ele fique desperto e mame acordado. Ele pode mamar dormindo, não tem problema, desde que ele esteja mamando. Ele não pode estar simplesmente chupetando no seu peito. Então o que é importante você observar? Quando você tá dando de mamar, se realmente ele tá mamando ou se ele tá só chupetando. Como é que você vê isso? Uma das formas é o seguinte, como que o bebê mama, mesmo que seja dormindo? Suga, suga, engole. Suga, suga, engole. Como que você vê? Você vê por aqui, ó, ele vai mamando e na hora que engole ele tem uma movimentação aqui. Então o bebê que tá realmente ingerindo leite, aqui, ó, tem uma movimentação. Quando a gente engole, ó, vou tentar fazer de lado, existe uma movimentação, ó. Não sei se deu pra ver, mas tenta, coloca a sua mão e engole. Você vai ver que o bebê vai fazer isso também, se ele realmente estiver mamando. Então isso é importante, é você saber, às vezes você não precisa acordar o bebê efetivamente pra que ele mame. É botar no peito e ele vai mamar. Mas é importante que ele mame. Inclusive aquele bebê que mamou dormindo e que mamou efetivamente, né? Que você viu que ele tava lá, que ele tava engolindo, ele fez o cocôzinho. Isso aí também é um outro indício, né, de que o bebê mamou. Além da questão do engolir, muitas vezes aquele bebê que tá mamando mesmo, que tá engolindo, que tá tomando leitinho, no meio da mamada ele já faz o cocôzinho, mesmo de madrugada, pro nosso azar, né? Aí aquele bebê que mamou, você viu, mamou bonitinho, direitinho, ele tá dormindo, você coloca ele pra dormir. Mas antes, você faz ele arrotar. Aí você pensa, poxa vida, mas ele mamou dormindo, não acordou, agora eu boto pra arrotar, ele acorda. Justamente eu boto pra arrotar, ele acorda, daí ele fica acordado, daí eu fico um tempão acordada, eu não consigo botar ele pra dormir. Você não precisa acordar o bebê pra fazer ele arrotar. Se ele mamou dormindo, segue dormindo, e você quer fazer com que ele arrote sem acordar, eu tenho um vídeo aqui no canal, no qual eu explico de uma forma bem simples, uma posição pra você fazer o bebê arrotar bem rápido, sem que ele acorde. Tô deixando o link aqui, também tá na descrição, então é só clicar e assistir. E já que estamos aqui, eu quero fazer um convite bem especial pra vocês, pra vocês conhecerem a minha loja dentro da Amazon. Exatamente, o Macetes de Mãe tem uma loja dentro do site da Amazon. E lá tem uma curadoria super especial das marcas e dos produtos que eu uso, que eu testei e que eu indico. Então, aquela hora que bater a dúvida de que marca eu compro, qual produto eu compro, entra lá, dá uma olhada, que já tá selecionado pra você. Sem contar que tem a segurança da entrega da Amazon. Agora uma outra situação também um pouquinho complicada. O meu bebê que precisa mamar de 3 em 3 horas, não mama dormindo, mas ele também não acorda pra mamar. O que que eu faço? Precisa amamentar essa criança à noite, no mínimo de 3 em 3 horas, porque o médico mandou, só que ele não acorda e eu não consigo fazer com que ele mame dormindo. O que que eu faço? Bom, eu fiz um vídeo aqui no canal, onde eu dou dicas para aqueles bebês sonolentos conseguirem mamar. Então eu sugiro que você clique aqui no card ou no link da descrição e assistam ao vídeo no qual eu dou as dicas de como você ajuda esse bebê sonolento a mamar. E aí você consegue fazer com que ele mame no meio da noite, mesmo que ele esteja, né, capotadinho de sono. Você vai fazer com que ele se alimente, com que ele ingira a quantidade necessária aí, né, de calorias pro desenvolvimento dele. Por quanto tempo eu devo acordar o bebê? Lá vem outra dúvida, né? Pelo amor de Deus, não quero ficar acordando esse bebê a noite inteira, porque ele tá dormindo tão bem, tão bonitinho, tão lindinho. E eu acordo a criança e daí vira um berreiro que ele não dorme mais. Normalmente, o pediatra que vai dizer por quanto tempo você deve acordar o bebê. Normalmente, os pediatras liberam os bebês que estão mamando bem dessas acordadas na consulta de um mês. Então seu bebê fez um mês, ele vai pra consulta, ele é pesado, ele é medido, o pediatra viu que ele desenvolveu, que ele cresceu, que ele ganhou peso. E aí ele vai questionar, você ainda tá acordando seu bebê pra mamar de 3 em 3 horas? De 2 em 2 horas? Bom, a partir de agora não precisa mais. Veja quando ele acordar e dê de mamar quando ele acordar, porque ele tá se desenvolvendo bem, então ele já tá conseguindo equilibrar, né? A necessidade dele de alimentar, de alimentação, com o sono. Então ele já acorda, já mama conforme a necessidade dele e você não precisa mais. Normalmente com um mês de idade, tá? Mas isso cada pediatra vai dizer. E aí, né? Depois que ele liberar o seu bebê pra mamar no horário que o bebê acha que tem que mamar, ele vai mamar em livre demanda, que é quando ele sentir fome pra mamar. Então aí eu te dico outro vídeo daqui do canal pra você assistir, pra você ficar por dentro, que é amamentação e livre demanda, tá? Só clicar no card ou descer aqui na descrição, ver o link, clicar lá e assistir o vídeo sobre livre demanda. Com o tempo, o bebê começa a aumentar esse espaço entre uma mamada e outra na madrugada? Sim, essa é uma boa notícia para todas nós. Com o tempo, a amamentação já vai estar mais estabelecida, o bebê já acertou a pega, o bebê já tá com mais força pra sugar, o bebê extrai melhor o leite do peito da mãe, o próprio peito da mãe já tá mais acostumado a ejetar esse leite. Então o bebê se alimenta muito mais rapidamente, com muito mais quantidade, fica com a barriguinha mais cheinha e dorme por mais tempo, fazendo intervalos maiores. Então essa é a tendência, sim, aos intervalos ficarem cada vez maiores durante a madrugada. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like aqui, compartilha com as amigas, manda no grupo do WhatsApp, manda pra tia, pra avó, pra vizinha, pra quem quer que seja. Mas ajuda esse conteúdo que eu faço com tanto carinho, tanta dedicação, com tanta pesquisa, a chegar a mais lares e ajudar mais famílias. Um grande beijo e até a próxima.